Aô, vamos tentar uma moda aí, né, Andrés? Feliz 2018 a todo mundo lá, né, cara? Que seja um ano que é prédio, muita luz, muita paz. Que esse ano, 2017, já foi bão. E aí, tudo pontuado no início, ele foi um lerô. Vamos esperar um 2018 aí, de alegria. Não é, né, Marcelo? Graças a Deus. Já fazendo uma visita para o amigo aqui também, enchendo o saco dele, logo nos primeiros dias, já, né? Hoje é dia de aniversário da minha sobrinha, cara. Ô, manda parabéns. Câmera pra ela, parabéns pra ela. E vamos que vamos. Vamos que dá uma moda, então. Vamos pegar a sua moda aqui. Vamos lá. Cansado da luta, dos rancos da vida, Saudade doida bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, Meu velho, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de Arão, Eu vi o enxame de averna subir, No velho morão do chão estradeiro, Exalava o cheiro do bel jantair, Batendo o orvalho da alta pastagem, Eu criei coragem pro rancho eu desci, Gritei num terreiro, ninguém na palhoça, No eito da roça, meu velho, eu vi. Meirando o acero, fui subindo o treino, Na roça de milho eu entrei devagar, O sol nessa hora mostrava seu brilho, Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar, O velho tirou da cabeça o chapéu, E olhando pro céu, pegou a chorar, Dizendo meu filho que roupa limpinha, Não rele na minha pra não se sujar. No peito do velho sua corria, Que até parecia a minha da riquinha, Meu filho, a água tá no armoreto, Eu trouxe hoje cedo a porunga cheirinha, Até o meu arboço eu deixei separado, Está pendurado no galho da arminha, Eu fiz hoje cedo, bem madrugadão, O arroz e o feijão já bagou farinha. Em suas palavras eu já deciflei, E nem perguntei mamãe onde está, Na roupa do velho com a chuva viúda, E as mãos cascudas que nem já tomaram, E ele me disse assim nesta hora, Você vai embora onde vai pousar, Papai, eu vou indo, não se agorreça, Antes que anoitece eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, Entrou no roçado, o sultão foi atrás, Eu também saí chorando escondido, Meu velho querido, eu te amo demais. Vai, eu quero ir pro mesa mole!